Tchau, linda! Aí, galerinha bonita! Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha bonita! Moçada bonita, moçada bonita! Eu estou aqui pela praia, vocês estão vendo o cenário, gente! O dia hoje começou muito acanhado, moçada! Estava super, super acanhado! Mas agora ele está se revelando, se revelando um dia muito bacana, galerinha bonita! Imagina o dia, agora são 9 horas da manhã, moçada! Eu vou virar aqui, olha lá de fundo que cenário bonito que eu estou tendo! Pois é, gente, o dia começou muito acanhado, mas agora está se transformando num super dia, moçada bonita! Olha, estou passando aqui para desejar para vocês também aquele bom dia para todo mundo, galera! Vamos ficar comigo, vamos passear comigo aqui um pouquinho pela praia, pela orla, ok? Eu vou até a areia, vou fazer um videozinho básico e simpático, moçada bonita, para alegrar o nosso dia, ok? O dia está começando e eu quero postar uma coisa bacana para a gente! Tanta coisa ruim que acontece pelos nossos caminhos, pelas nossas caminhadas, moçada bonita! Então que tal a gente ficar, relaxar com um pouco de coisa boa na nossa vida, moçada bonita, galerinha bonita! Então, vou virar a câmera aqui para vocês! Olha aqui, olha que cenário lindo lá no fundo, moçada bonita! É ou não é? É isso! Obrigado, meu Deus, por eu morar, por eu saber escolher um lugar gostoso para morar, para eu viver, moçada bonita! E estou mostrando aqui para vocês esse cenário bonito! É um cenário que é real, moçada bonita, que é tudo de bom! O que eu falo é de coração, moçada, que é bacana e é bonito mesmo! Vamos todo mundo comigo ver esse cenário aqui, moçada bonita! Olha, galera, olha que cenáriozinho, olha que lindo! Pouca gente ainda, está meio frio hoje, mas o pessoal está começando a se aconchegar agora! E, claro, estamos na pandemia, não esquecer disso, vamos nos cuidar, ok? Mas o cenário é lindo, moçada, olha mesmo! Moçada, imagina isso aqui depois, sai aquela, olha, ali na frente, é um quiosque novo que estão construindo ali, está vendo? É um quiosque, por isso que está assim, desse jeito, vai ficar muuuito bacana! A orla, nossa gente, foi toda revitalizada, muitas coisas que estão sendo finalizadas aqui é o quiosque, está vendo? Esse quiosque que eu tenho aqui, os quiosques faltaram, vários já foram finalizados, mas esse aqui ainda falta fazer, tem outro ali na frente! Ainda é tanto disso que eu vou falar, é mostrar esse cenário bonito que eu tenho aqui, olha, como todo mundo, olha ali comigo, vai! Vou descer ali para não cair aqui, olha que lindo! Gente, eu não vim para a praia hoje com o intuito de mostrar a praia, nem para fazer viagem, já não! Eu vou até a areia, vou caminhar um pouco, vou levar meu instrumento de trabalho, moçada, bonito! Aí chega aqui, moçada, eu me encanto, dá uma alegria de viver tão grande, já não! Por que não mostrar isso aqui no meu povo, para a galerinha bonita, que gosta de coisas simples, da vida, moçada bonita! Gosta da vida, gosta de coisa boa, isso aqui é coisa boa, moçada bonita! Isso é coisa muito boa para a nossa mente, nosso coração! Isso nos fortalece, nos fortalece mesmo, olha que coisa mais linda, ó, ó, olha que lindo, gente, olha mesmo! Agora eu vou mostrar, é? Eu vou postar, eu vou postar isso aqui, a galinha, a turminha bacana! Vamos lá, gente, é um videozinho básico, mostrando meus amigos aqui, né? Domingão de manhã, eu tava de cama, né, galerinha? Hoje é o primeiro dia que eu tô saindo de casa, gente, e graças a Deus eu tô bem! Ok? Ó! Muito bom, galera! Vai, vai! Tá bom! Tá bom! Tá atrapalhando! Ó, todo o pessoal aqui, ó, se divertindo, maromba lá! Maromba, gente, é da rua, ó! Vou dar um... Ó, olha aí, ó! Vai, maromba! Tá vendo? Ai, moleque, vem cá! Vem aqui, maromba! Vem aqui, safado! Fila da puta! Vem aqui, maromba! Vem aqui, safado! Vem aqui, safado! Ó, ó, ó! Vamo lá, maromba! Vem aqui! Dá aqui, dá aqui, maromba! 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 Ó, você é, galera! Esse maromba aqui é da rua, moleque, top! Vive há oito anos, é, vai fazer oito anos pra conhecer ele na rua, todo mundo gosta dele! É o cachorro lindo! Né, maromba? Você é bonito, é? Agora ele pega a bola e esconda ali embaixo dele, tá vendo? Não deixa a gente tirar! Fala verdade! É? Vem aqui, vem! Vamo passear um pouco! Vamo! Vem, maromba! Pois é, gente, aí a gente coloca a mão ali pra pegar a bola, ó! Embaixo da pata dele! Aí vai tentar pegar a bola, ele pega, aperta a nossa mão! Ele não morde, só aperta pra gente não pegar a bola! Né? Né, moleque? Moleque gostoso! Ele se chama maromba! A gente colocou uma maromba nele, que ele vivia na academia! Aí ele descobriu outro povo, pessoalzinho bacana aqui, ó! Esse pessoal que tá treinando aqui, ó! Ó! Ó, tá vendo? Ó! Aí ele não sai da turminha aqui, ó! Tá vendo? Ó! 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 Todo mundo aqui, ó! Todo mundo aqui já tomou vacina, tudo aqui! E aí de dupla pode jogar de boa! Tá vendo? Vamo que vamo! Gente, nada disso é combinado, viu? Isso aqui é tudo que vem da nossa... Nada é combinado! O pessoal que tá aqui jogando, eu conheço, claro! Todo mundo aqui! Só amigos! Amigos de praia que eu falo! Não de frequentar a casa, mas só amigos! Pessoa top! E o Maromba conhece pessoas do bem! Por isso que não sai daqui também! Aqui são os... O Maromba, a nossa turminha lá também é mais relaxada do que aqui! Ó, o pessoalzinho bacana! Ó, que legal! Vem aqui, Maromba! Vem cá, vem aqui, vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Você é safado, né? Olha aqui, ó! 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 Oi, Maromba! Ó! Safado! Vem aí, moleque! Vem cá! Vem aqui, vem! Vem cá! Vem aqui! Não vai aqui agora! Vem aqui, Maromba! Vem cá, vem cá! Vem aqui, safado! Vem aqui, Maromba! Olha aqui Vou continuar dando aquela minha voltinha básica Aqui na praia E o marumba aqui, tá aqui Só pra recolher as bolinhas As bolinhas quando cai fora distante O marumba vai lá correndo e pega a bola Beijão pra todo mundo, moçada bonita Tchau, tchau marumba Pois é galerinha, o sol sumiu de novo Vem, ó Mas continua aqui Vamos até a água agora Moçada Gente Faz de conta que vocês estão passando aqui Vai, ó Os cachorros ali Hoje tem bastante cachorro Mas tem bastante Tem um bunion que dá lá Um bunion que dá lá Tá vendo o sol de novo Olha que gostoso Olha que gostoso Olha que gostoso Pode caminhar aqui Vocês estão escutando aqui Moçada bonita Aquele beijão Pois é galerinha bonita Aquele beijão Vou finalizar esse vídeo por aqui Todo mundo que fica na Santa Paz Todo mundo que fica na Santa Paz Moçada bonita Do meu canto do meu canto do forte Beijão galerinha no coração Beijão galerinha no coração de todo mundo Olha que gostoso Olha que gostoso Olha que gostoso Moçada bonita Fica aqui com essa imagem gostosa Do meu canto do forte Boa noite Boa noite Aquele beijão Onde é o baú Boa noite Deixa eu ver Agora são o baú Tudo bem Obrigado.